Fala galera, Jack de volta aí para vocês com mais um vídeo Estamos tendo vídeo agora na segunda, quarta e sexta como sempre E chegou para nós duas vacas que veio de muito longe, essas vacas veio lá da China Eu quero estar mostrando para vocês, nós vamos estar levando ali para o curral Tem até uns bichinhos ali perto, uns gatos, mas não dá problema não Eu quero só pedir para vocês ficarem até o final do vídeo Fica até o final do vídeo que vai nos ajudar muito E se vocês puderem deixar o like eu vou ficar muito grato Porque eles precisam de comida e o que compra comida para eles é o like que vocês deixam Então deixa já o like porque vai ajudar bastante Eles aqui também precisam de comida e eu dependo muito de vocês deixarem o like Vamos lá buscar essas vaquinhas? Vamos lá Elas aqui, nós vamos estar levando elas lá para aquele lado ali Vamos estar levando elas Olá meninas, e eu quero também pessoal que vocês deixem nome para elas O nome para mais marronzinho aqui e o nome para outra lá Quero que vocês deixem que eu quero batizar elas Vamos lá, vai lá As outras estão lá atrás, mas não é elas que vão Vamos meninas Vamos lá Vai, vai Chegou da China E chegou mais uns boi também, depois nós vamos estar mostrando uns boi Fica até o final do vídeo aí, deixa o like Vai, 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 vai Eu vou estar falando uma palavra e eu quero que vocês deixem no comentário essa palavra Quem deixar no comentário a palavra, aí eu vou saber que ficou até o final E a palavra é Fazendinha JC Quem disser essa palavra lá no comentário, eu sei que ficou até o final do vídeo Ai minhas filhas Olha o peru aqui, peru para lá, pegou o voo danado Eita filha, a peça chegou lá para cima As bichinhas são bonitas, são vacas leiteiras E nós vamos estar organizando elas Depois nós vamos estar ferrando elas Vacinando É vocês que vão dizer o que é para nós fazer aí Vamos estar levando ela ali Vocês viram que está maior agora? Nós tiramos a cerca ali A plantação se comenta e destruiu tudo Mas nós vamos estar, vai dar certo Vai dar certo, fé em Deus vai dar certo Vamos lá bichinhas, vão andando Olha o cachorro aqui querendo vir Vai cachorro, vai morder as vacas não Vai, vai para lá Oxi cachorro, o bicho está querendo morder as vacas Vai meu filho, vai, vai Vai para lá E vai para chegar ali Você também Essa daqui eu acho que ela está machucada O pé dela atrás Vamos ter que estar botando remédio Eu acho que ela machucou no transporte Mas está com o ube dela cheio de leite É vaca leiteira, vem lá da China Vem da China essas danadas Essa daqui está até bonita Essa daqui tem um cabelinho aqui em cima Na cabeça dela Bota ela aqui E vamos levar ela ali para o outro lado agora Vamos levar ela ali Porque se deixar aqui o cachorro vai vir morder elas Vai, vai Vai para lá Novas vacas que chegaram na fazendinha de brinquedo aí Novas vacas chegando na fazendinha Vai, vai Vocês gostaram desse poxa aqui pessoal que eu deixei? Botei para elas ali Que automaticamente aqui Já vem aqui A água cai aqui E nunca vai estar seca Entendeu? Vai, vai Vai Essa daqui está com seda Opa Não cai não Ela já vai direto para lá beber Olha Já foi beber lá E a outra está aqui A outra está aqui Pois é pessoal É isso aí Eu agradeço a vocês Peço like Quero que vocês digam qual foi a palavra que eu falei Lá no final vocês falam Olha a galinha da Angola tudo aqui Brincando É que esse bicho aqui está com umas pulgazinhas Daí elas ficam catando as pulgas nele aqui E ele fica de hoje querendo tomar a bolinha dos gatos Os gatos tem tudo bonito brincando Mas o que importa é que as nossas vaquinhas estão aqui agora Já chegou Querendo beber água também Vou botar um coxo de comida para elas depois Vocês que vão dizer se quer ou não Que eu boto para elas um coxo de comida Que é para elas se alimentarem ali do outro lado Ou se eu deixo só essa grama mesmo aqui Porque a grama está boa também para elas comerem Os buracos das estacas que nós tampamos para elas não se machucar Fazenda de Brinquedo aqui com vocês novamente Hoje nós vamos estar mostrando o transporte dessas vaquinhas Lá para o novo pasto Para aqui Novo pasto Porque nós vamos ter que estar dando uma limpada ali Mas antes Deixa eu mostrar para vocês aqui o gatinho Antes eu quero pedir o like para vocês Que muita gente está assistindo os vídeos e não está deixando o like Já deixa o like aí Se inscreve para dar uma força aí para nós Porque nós precisamos comprar remédio para essas vaquinhas aqui Vamos ter que pagar o chapéu do gato Porque ele já vai mandar e nós não temos dinheiro Ele precisa do like para poder comprar, entendeu? Aí nós vamos estar levando elas E estão colocando ali Porque aqui vai dar uma limpeza Esses coelhos aqui também Nós vamos ter que estar tejendo eles Porque vai ser aguado com um tipo de agrotóxico Que nós vamos estar botando ali Para estar tirando esses carrapados Vamos lá Vamos lá minha filhinha Vamos estar levando você ali Vai, 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 vai Isso, isso, isso Elas aqui pessoal Vai estar ficando solta nesse pasto aí por enquanto O pasto é até verdinho Vai dar para elas se divertirem bastante Vamos estar levando aqui a nossa mimosa A mimosa A mimosa Depois a gente vai dizer rir Vai, vai, a mimosa Deixa o like aí Deixa o like e não se esquece não Vamos levar a mimosa ali Pegando mimosa pela orelha Passar ela por baixo dali Vamos lá Êêêêê Show de bola Agora vamos estar levando A nossa dama de vermelho aqui Ela é bem antigazinha Mas é bonita Essa dama de vermelho é bonita Fota os bizerrinhos Não sai daí não Sai daí não Deixa o like E eu quero que vocês digam aí Qual o nome que vai estar aparecendo aí na tela Escreve novamente lá nos comentários qual o nome que apareceu E daí eu vou estar pegando lá e deixando o coraçãozinho para vocês Colocar o bezerrinho ali, agora vamos atrás do outro bezerrinho né Ai meu filho, foi, já está todos eles aí no posto soco Um forte abraço para todos vocês Fala galerinha, estamos aqui para mais um vídeo da Fazendinha para vocês Hoje temos um novo desafio Em algum momento do vídeo vai passar um nome escrito em vermelho Olha só, e quem vê esse nome e comentar esse nome lá nos comentários Eu vou estar deixando um coraçãozinho no comentário Só vou dar coraçãozinho a quem deixar E o vídeo de hoje, não saia daí, não saia, espera aí O vídeo de hoje vai ser alimentando as vacas que chegaram Vai ser muito top, mas eu espero que vocês realmente escrevam lá e deixem o like Viu? Vamos estar indo, vamos estar alimentando essas aqui Essa daqui chegou hoje Olha que bicha bonita, ela é uma mistura de holandesa Meia albina ela, como é bonita, muito bonita Essa aqui já estava, o outro era o boi, nós levamos lá para o outro curral e vai ter essa aqui Ela é faminta, olha a cara dela, meu Deus do céu Essa aqui, qualquer coisa que botar ela come O bichinho está aqui, o tiringa é quem vai estar fazendo aqui O alimento dela, ele pulou a seca Tiringa é brabo que só aperte Vamos deixar ela aqui, vamos botar mais para trás É muito linda essa vaca Eu quero que vocês comentem lá a palavra que vai estar passando aí Olha aí Vamos estar botando, vocês lembram daquela comida lá, a branquiária que nós fizemos naquele dia? Só que hoje nós não vamos botar o capim, nós vamos botar somente o milho Nós mandamos moer o milho, vamos estar botando aqui Fecha aqui o curralzinho aqui Ela aqui já vem direto para cima Ela aqui também Meu, essa vaca que come, essa daqui está cheinha Eu estou achando até que ela está prena Essa daqui, olha a barriga dela como é que está O ubo dela já está grande ali O vaqueirozão está aqui Fica aqui o vaqueiro Tiringa também Quero que vocês escrevam o que vai aparecer Vou botar o bichinho lá em cima da casa Deixei lá em cima da casa Vamos ajeitar aqui a cerca, senão elas vão fugir Um forte abraço para todos vocês que assistiram o vídeo até aqui Aqui estamos de volta com a fazendinha para vocês Aqui, o caminhão acabou de chegar aqui Descarregou alguns dos animais que nós comprou lá na fazenda do nosso amigo Vamos estar levando aqui Essa daqui ela é danada Vamos levar ela para ali para o curral Vai Fica aí, bandeira Vai Fica aí, o coxo está virado Vamos botar aqui Ela vai direto para o coxo Ela é fomento, essa vaquinha Porque essa aqui, ela também é muito bonita Essa aqui é um touro, não é uma vaca não Mas só que não é de reprodutor Fica no meio das vacas um touro em remojo Fica aí Está maguinho, vai ter que engordar Porque do jeito que está Olha a diferença da outra lá Para ela aqui Vai ter que comer bastante Isso daqui é a nossa mistura holandesa Bonita As outras estão lá atrás Bizerri mamando Bonita essa daqui Eu gostei muito dela Boi da cara preta Aquela cabeça de boi que tem ali Foi de um boi que foi para o matador Que nós vendeu, nós pegamos a cabeça Para pendurar na caixa d'água Vai Fica aí Fica aí Eles vão ficar aí, pessoal No confinamento Porque a gente viu que tem alguns carrapatos neles E nós vamos ter que dar um banho neles Com o remédio que nós temos aqui na fazenda Aí também vamos estar vacinando Vamos estar vacinando para tirar do sangue A parte do negócio lá do carrapato que eles têm Nós vamos estar vacinando os três Para daí poder soltar lá no pasto Aí daí o fazendeiro vem aqui agora Vai ficar olhando aqui para eles Tamborzinho dele de leite Ele está acabando de tirar o leite lá das outras vacas Aí ele vai levar para o seu Raimundo Levar para o seu Raimundo fazer queijo O ré é bom, o ré é bom na mão Eles vão estar aqui É pequeno aqui, pessoal Mas vocês já sabem, né? Vocês assistem aí o canal há muito tempo Que vocês já sabem que é só para vacina e confinamento Forte abraço, deixa o like Oi, Brabos Vixe, olha o primeiro chifre do menino Que é para aqui para cima da boiada Eita Ei, rapaz do céu O bicho é grado Galerinha, estamos aí para mais um vídeo aí na nossa fazenda Está vazio aqui o curral Como vocês estão vendo Nosso pastozinho pequeno, né? Aí tem alguns bichinhos aqui, ó Quero pedir para vocês já deixarem o like Hoje nós vamos estar indo buscar uma boiada, pessoal Que chegou uma boiada nova para nós aí E ela está lá no pasto Nós vamos estar indo buscar Vamos buscar aqui, ó Os irmãos Albina O daqui e o de lá Os dois irmãos Albina Vamos estar indo lá buscar a boiada para vocês É grande, é muito boa, viu? E hoje eu tenho um desafiozinho aí para vocês, pessoal Esse desafio é para ver quem fica mais tempo no vídeo O tanto de minuto que você assistir Vamos supor que você assistiu seis minutos do vídeo Aí você comenta lá No comentário Eu assisti seis minutos Se você assistiu três Você bota lá Consegui assistir só três minutos hoje Quem fizer mais tempo ganha Quem assistir por mais tempo o vídeo ganha Vamos lá Vamos estar indo simbora buscar ali a boiada Vamos estar indo aqui Vamos estar aqui, ó O nosso novo amigo aqui está cuidando dos porcos Está vendo aí, ó O porquinho que ele está na mão Esse porquinho aqui é daquela porca lá Está maiorzinho Ele estava fugindo, na verdade Aí ele veio trazer ele aqui, ó Para poder deixar aqui Ele está até meio sujo, olha os pés dele Mas cuidado, velho Aí eu não sei onde é que está Já vale a mãe desse bichinho aqui, pessoal Acho que ela está andando por aí pelo cercado Depois eu tenho que pegar ela A mãe desse outro porquinho aqui, ó Só o grandão que fica ali Que ele gosta de estar comendo sempre Ele vai estar deixando o porcozinho ali E vai estar dando uma olhada Que o Juninho hoje está de folga Deve folga para o Juninho hoje O nosso cachorrinho está aqui, ó Olha o peru Onde um está, o outro está É a maior brincadeira do meio do mundo A vaquinha também está aqui, tá? Somente para dar leite aqui, ó O bezerro O bezerro está grande já Vamos lá, né? Vamos estar indo ali buscar É isso aí O bezerro está grande já Eita, pessoal Chegamos aqui, ó Olha aí que maravilha A boiada que nós vamos estar levando lá para o curral Para depois nós estarmos assinando ela lá Os rapazes já estão aqui, ó Estão subindo aqui Vamos ter que ter cuidado Que disseram que esses bois é meio brabo Vamos estar atendendo eles por aqui, ó Rapaz, esses bois é bonito, né? Capimzão bonito e medonho também Capim bonito da febre do rato aqui, ó E é isso aí, pessoal Vamos estar levando Vamos estar levando aí Vamos ver aí quem vai cumprir o nosso desafio De assistir por mais tempo o vídeo Quem ganhar, meu amigo É ser o campeão aí Vamos estar levando esses bichos aqui, ó Eles já sabem mais ou menos o caminho, né? Vieram para estar Está cheio a barriguinha deles Pipe aí Agora eu vou deixar com vocês aí O vaqueiro que está tocando ele E nós nos encontramos de novo lá na fazenda, pessoal Vieram para estar Vieram para estar Vieram para estar Vieram para estar Olha aí, pessoal Encontramos com esse boi aqui, ó Não está querendo deixar a boiada passar Rapaz, o boi é bonito, viu? Mas é boi brabo Vixe, olha o tamanho do chifre do menino Eita, filho da peça brabo Olha isso, pessoal Está danado Puxa Acabar com o cu da briga Bata 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 Olha aí, pessoal Eita, derrubar com o cavalo e tudo Vixe Vou botar ele para ali para trás Já está deixando tudo tranquilo lá no curral Pode ir porque a gente está vacinando ele Nós estamos chegando aqui mais ou menos perto Aqui da entrada da fazenda Está levando eles ali Aqui, daí ele Vamos botar eles lá dentro Não sai do vídeo agora, não, pessoal Quero ver quem é que vai conseguir assistir mais tempo esse vídeo Quem conseguir vai ser o novo herói do canal Vai ganhar o selo de super-herói Quero ver quem é que vai conseguir Tem gente que liga assistir todo o vídeo Vamos ver se vocês vão saber tudo o que aconteceu Quero só ver Que é o desafio que eu tenho para vocês hoje Aí vocês deixam o like aí Quem não deixou ainda Que tem gente que está assistindo até agora e não clicou no like, cara Isso aí é complicado Tem que deixar o like É para todo mundo ver Se manter o que tem raio dessa briga aí E nós vamos procurar aquele boi Para ver que boi é aquele Se ele é ferrado Se não tiver dono Nós vamos ficar com ele para nós, pessoal Pode ter certeza Que no próximo vídeo Eu vou trazer ele para nós E vacinando esses gados aqui também Eu tenho aqui Vamos levar eles lá para dentro Sai agora não Vai sair do vídeo Sai agora não Tem que botar tudo dele para lá Está maior bagunça aqui ainda Os dois vaqueiros A gente está machucado aqui Os dois irmãos albinos Está machucado Está machucado Aí está ali Não tem nome ainda não Quero que vocês dêem nome para ele Não tem nome não Vou levar ele ali Ai Ai, boi Boi, danado O cachorro já está querendo Molde o boi Sai daí, cachorro Querendo molde o boi Isso aqui ficou bonito A galera está dizendo Que foi um cruzamento Que teve com as galinhas Da Angola Com as vacas Mas foi não É que essa é uma raça nova mesmo Que nós Nós temos aí Geneticamente modificada Para ser criador É tudo boi macho Isso aqui de corpo Por isso que são bravos, né Vamos estar lejando todos eles para ali E fica aí Não sai do vídeo agora não Deixa de ser teimoso, rapaz Ó Vamos deixar o like aí Que é para nós estar comprando ração E vacina para esses galos Precisa de vacina Vamos ter que vacinar Esses medonhas aí Estou louco para saber Quem é que vai ganhar o desafio aí De ficar mais tempo no vídeo E não vale mentir não, viu Quem comentar lá Fica aí 5 minutos Fica aí 7 minutos Realmente é para ter ficado Não é para mentir não Quem mente não vai para o céu não Todos vocês Nossos fazendeirinhos Tudo anjinho Vai tudo para o céu Quem mente não vai não Não pode mentir não Está só esperando aqui, ó Aí eu vou estar descobrindo Está começando a entrar aqui Quero estar descobrindo De quem é que é aquele boi, cara Fiquei curioso Se não tiver dono Ele parece muito Que é a nossa vaca africana Vou trazer ele para a fazenda Se não tiver dono Porque aí vem Tem uns boi que é suído Por aí pelas estradas Está rindo tudo aí Já para dentro Depois para vacinar esse gado Vai ser bom Vacinar ele E marcar ele Estão tudo se separando Um pelo lado Outro pelo outro Está vindo para cá Esse daqui Está vindo aqui Vamos estar buscando aqui Os vaqueiros Porque depois Os vaqueiros Vai ter que ir lá No hospital É os irmãos albinos Do cavalo preto Eles gostam Eles gostam do cavalo Despreta Os irmãos albinos Rapaz Mas quando vem Outro de fora Aí já era Quero mostrar para vocês Aqui Novidade na fazenda Nossa pavô Está com os pavonzinhos Está até comendo ali Comendo um negócio No chão Minhoquinha Está vendo Olha Tem mais um aqui Bora Para que Tem jeito Daí deixa o cavalo ali Que é para Qualquer coisa Se eles inventarem Fugir A gente meter o cavalo Para dele Ele disse que Esses boi aqui É filho da peste mesmo Não dá não Tem que ter cuidado Com eles Vai 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 Está aqui Pois é Isso aí pessoal Forte abraço para vocês Quem não deixou o like Ainda deixa agora E eu quero ver de vocês Quem é que vai assistir Por mais tempo Quem vai ser o campeão E assistir o vídeo Por mais tempo E comentar lá Não minta não Quero saber da verdade Ó Nossa amiga ali Ela está saindo Dali com o porquinho Esse porquinho aqui Eu acho que ele vai fazer Alguma coisa com ele Aoba pessoal Beleza Ó Hoje tem uma coisa séria Para mostrar para vocês Não saia do vídeo não Final do vídeo aqui Tem uma coisa muito grave Que está acontecendo Na fazendinha E todos vocês Vão ficar abismados Com o que está acontecendo Mas antes Deixa o like Se inscreve no canal Quem não for inscrito ainda Vamos fazer esse canal crescer Rumo aos 20 mil inscritos É a nossa meta Ó Quero estar mostrando para vocês Uma coisa que vocês Nunca viram aqui na fazendinha Ó A nossa senhorinha Está colhendo os ovos Das galinhas já Aquela galinha Ela já botou bastante ovos também Ela está colhendo os branquinhos Depois ela pega Esses vermelhinhos ali É daquela galinha Os brancos Essas aqui que está com ela Está vendo Deixa eu ajeitar aqui Para vocês Está vendo Está vendo Sempre quem vinha buscar aqui Era seu albino Mas ele está ocupado O teringa também está ocupado O vaqueiro ali Está dando uma corra Nas vacas Já está contando para ver O bode veio Caiu aqui dentro do lago O lago Está rodeando ele Está rodeando ele Querendo pegá-lo Rapaz do céu Isso não vai dar bom E esse bode foi caro Não posso perder esse bode Não Olha aí O jacaré está tudo Querendo dar o bode nele Olha o tamanho da boca Pessoal Olha isso O tamanho dos dentes Desse jacaré Olha esse outro verde aqui Pessoal Meio amarelado Nas costas Eu sei que já É isso Eu sei que estou com medo De eu perder meu bode Rapaz O jeito que tem É pular dentro desse lago aí E tacar lá Cabeça deles no chão ali E se enrolar com ele É que o ruim É que se pegar um Os outros Vai vir para cima Não vou pedir meu bode não Atirar neles Nós não podemos Cuibão Não deixa Nós vai preso E aí Como é que nós vamos fazer Está tudo secando Não está querendo deixar O meu bode sair não E agora pessoal O que eu vou fazer Olha o doidinho da bateta Está indo lá Olha Olha pessoal Olha isso O cabo é doidinho Se agarrou com o jacaré Vixe Maria Olha que loucura dele Rapaz Sai daí menino Jacaré Menino Sai daí Isso não é brinquedo Não menino Tu é doido Eita o jacaré pegou ele Pulou para fora É bicho feio da peste Eita pegou no chifre Do bode o jacaré Olha aí pessoal Sai daí bode Sai Vai afundar Meu Deus do céu E agora O que nós vamos fazer Está dando giro da morte Para o bode também Ah meu filho Agora lascou Olha o bode Dando uma dentada Correu uma Correu Correu Vai bode Vai bode Ele saiu para fora Será que está machucado Olha o outro aqui Correu para lá também O outro Correu outro para lá Subiram Entraram dentro da água Estão no fundo já Rapaz Será que o bode está bem Rapaz Vamos dar uma olhada Aqui para o pet É Está meio Arranhado Por aqui Está todo cheio de mordida Mas Escapou E o rapaz Como é que esse louco ficou Meu filho Você é doido É jacaré Meu filho Não é brinquedo Não Você não tem juiz Não Ali No braço dele Tem um corte Que foi onde pegou A dentada Mas foi de raspão Ele deu muito Foi sorte Esse filho da peste Rapaz Ai Lombroso Escapou é doido Escapou fedendo Filho da peste Isso todos os dois Escapou fedendo Nunca mais Bode entra aqui Está doido E afundado Não é pessoal Deixa o like Você que gostou Você que não gostou Também Deixa o like Diga o que nós Podemos estar fazendo A mais de vida Aí galerinha Nós trouxemos Esse guinú Aqui Nós sabemos Que não é de fazenda Mas é um amigo Nosso que cria Ele está Atrás da África E disse que Rapaz É bom o bicho O bicho é bom De criar também Está em bando Vamos estar levando Ele lá para onde Estão os outros boi Agora Ele é tão manso Que basta só um vaqueiro Para guiar ele Aí hoje é bem rapidão Você já deixa o like Aqui agora E se inscreve no canal Se não for inscrito Para nós estar crescendo A rumo a 20 mil inscritos Estamos já chegando Vamos lá Vamos lá Vamos lá O nome dele Que o cara falou É boy Vai lá boy Boy doido Para raçar O do pão 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 guinú Nunca pensei em ter Um guinú Na fazenda Que é bicho da savana Mas a gente cria Ele come capinha A mesma coisa De um boi E está gordinho Esse aqui Olha Pitoco que gostou Dele já Olha Todo vermelhão Esse é o couro Pele rara Pele rara Esse aqui Que é a cor dele Normal Meio cinzento Preto Cinzento no peito Ah meu querido Ah meu querido Ah boy Ó Nem tem Gó de cabeça De nada As vaquinhas Estão aí Ó Aí está Só indo Numa boa Oxe Meu Deus do céu Tranquilidade Vou comprar Mais desse Se tiver Guinuzão Bonito Cara Desse aqui Nós não tinha Tomara que ele se dê bem Lá com os bois Diz que Ele veve bem Manada O pessoal fala Aí eu já peço Para deixar o like Vamos estar levando ele ali Poxa Já está bem pertinho Os outros estão lá Rapaz Ele é muito Mãs Cara Ah meu querido Olha lá boy Aqui a água Não vai por aqui Não Não Por aí não Meu amigo Por aqui tem jacaré Você é doido Ah Vai para o outro lado Você é da savana Você sabe o que é aqueles Ah Crocobilho africano Né Você sabe o que é Né Parece os anel Tá Rapaz Ele é muito bom Olha Lá Bora O que é rasinho Jacaré para cá Não vem não Jacaré só vai mais lá Para aquele lago ali Esse lago é fundo demais Onde os ganchos Gostam de ficar os patos Hoje está tudo voando Por aí pelo mundo Mas é O cavalo em preto É bom Esse cavalo é bom demais Também Vai meu querido Oh meu querido Não é por aqui não Meu querido Agora ele é doido Rapaz Estava muito bom Para ser velhado Olha isso Rapaz Do céu Não é por aqui não Ah meu querido Vá por lá Vá Volta 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 Rapaz Ele tá com a Tá machucado ali A perna dele Será que tá quebrado Ué Aí galera Ele tá com ferimento Olha E por isso que ele tá mancando Vamos ter que chamar O veterinário Feb Pra tá dando uma olhada nele Tá vendo aí Isso aí foi Algum bicho Que atacou ele já Por isso que ele tá Meio com receio De ir pra junto Dos outros dois Mas ele vai ter que ir De todo jeito Vá meu filho Vá Vai pra lá Tá vendo aí galera Ele tá machucado Por isso que ele tá Andando assim Rapaz Eu nem Tal coisa Eu sabia Olha Olha quem já Vem encontrar ele Aí ó Olha Os outros boi Vem contra ele Vocês é da mesma raça Quase danado Não vai estar brigando Com o bicho não Tá Tô querendo brigar Ixi Vai brigar não Que ele tá machucado Vai pra lá Vai 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 de bola Olha Vai pra lá Tu também Vem 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 Nunca foi de estar brigando Agora vocês querem estar brigando O bicho tá machucado Olha Tá andando mancando Tá vendo pessoal Tem que convidar o nosso veterinário Febre Pra vir dar uma olhada E ver o que foi isso Vamos tá deixando ele aqui um pouco Vamos tá ficando aqui Do outro lado Até se acostumar Os outros Tá cheio de marca de arranhão Se esfregando na cerca Por isso que eu tirei todas as cercas Porque tava machucando todos eles Deixar aqui um forte abraço Pra todos vocês O Febre vai tá vindo na fazenda E com certeza Dá uma olhada Por que que ele tá assim machucado Quem não for inscrito Se inscreve no canal E deixa o like Valeu Vamos conhecer hoje pessoal Nossos animais de plástico Eu vou tá mostrando pra vocês Fica aí Deixa o like Se inscreve no canal Olha aqui ó Vamos mostrar primeiro Esses aqui ó Vocês que gostam de unbox Já fica aí Vamos tá abrindo aqui ó Vamos tá se inscrevendo no canal Que vai tá ajudando bastante Bastante nosso canal a crescer Pra eu trazer mais vídeos Assim pra vocês Vídeos engraçados Eu sei que vocês gostam De briga de boi Vou tá trazendo bastante vídeo Ó o nosso caminhãozinho Que tá tombado Vai embora Primeiros vamos mostrar hoje O cavalo vermelho Olha que maravilha Esse cavalo Caramba Que cavalo bonito Também temos o cachorro Cara Esse cachorro eu não tinha Parece um pastor alemão Olha isso E ele é grande tá Mil vai ajudar muito na fazenda O novo cachorro Temos também Um galo Que galo grande O galo de chernubis Galo gigante Temos A mulher dele A galinha A sua esposa Uh a galinha tá fraca A galinha caiu Tá fraca Temos esse animal aqui Que eu acho que é Um pato Um ganso Tá parecendo um ganso Do Canadá É parece um ganso Parece um ganso Temos também Mais uma galinha Cocoricó Nossa A fazendinha vai tá cheia De galinha Temos também Olha que maravilha Deve ser a pareinha Do outro Parece um pato O que é que vocês acham Que esse bicho é No meu ver é um pato Eu tô achando Que é um pato Temos A vaquinha amarela Que foi pra panela Que maravilha Essa vaquinha Olha Ela é bonita Igual o cavalo Né Vai pra fazenda Temos aqui pessoal Mais um galo Olha isso Uita Também tá fraca Ele tá caindo Vou dar uma arrumada Nos pés dele depois Tá Deixa ele deitado É derrubou todo mundo Esse galo Temos Vou deixar o melhor animal Aqui por Por último Dessa remessa aqui Fica aí Fica aí Veja só Olha o tanto de cerca Que veio Pra nós poder Tá cercando O lugarzinho deles Vem um bocado De cerca Fica aí Não saia Não saia Veio Duas casinhas Pra nós Tá colocando As galinhas Ou tá Ajeitando ali De enfeite Mais umas árvores Ainda tem pacote Pra abrir Não sai daí não Olha que animal Maravilhoso Olha o suspense Olha que animal Maravilhoso Que eu não tinha E eu era louco Atrás Um avestruz Só que a perninha dele Veio quebrada Eu vou ter que dar Uma arrumada E agora nós temos O outro pacote Esse foi esse aqui Custou 29 29 reais World Animals Agora temos Os vaqueiros Olha que maravilha Eu tenho já Alguns bonecos Alguns desse aqui Eu tenho alguns Deles já Quando eu fazia Velho Oeste Mas Esses aqui É legal Eu gostei muito Dos seus vaqueiros Olha isso Eles Com arma de cano Cerrada Esse daqui Que tá com arminha Também Vaqueirinho Massa 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 Veio Esse índio aqui O nome desse índio aqui Pessoal Deixa eu tentar focar Pra vocês Ele é É que ele é pequenininho Daí não dá pra O nome desse índio aqui Vocês já viram no meu canal É o suereto O nome desse índio aqui Ele é dos oglaras Dos siouxs Veio Mais coisa Aqui Olha quem veio Veio Um índio Parece aqueles índios Lá da Como eu posso dizer Pra vocês Lá daqueles lugares Da neve Opa Deu uma desfocada Vamos focar de novo Lá de onde tem neve Esse é o Alce Negro Eu acho que é o Alce Negro Procurem saber Quem é o suereto E o Alce Negro E comentar aí no canal Pra vocês verem É muito interessante A história deles Mais um carinha aqui Jess James Billy the Kid Olha isso Cara Olha que massa Isso aqui tá apartando A briga dos caras Do Velho Oeste Olha Esse aqui tá com facão Ele vai Pegar Vai despenar Vai tirar o couro De um búfalo Muito da hora Veio também pessoal Olha que maravilha Olha isso aqui Rapidão Um cavalinho Que eu era louco Atrás desse cavalinho Esse outro cavalinho E também uma carroça Cara Diferente Vamos montar as rodinhas Delas pra vocês verem Vamos ver se cabe aqui Eita É ruim de colocar Não Coloquei uma Deixa eu colocar aqui a outra Opa Tá colocando lá Eita Aê Deu bom Deu bom E essa carrocinha aqui Pessoal Vai no lombo Desses cavalos Ou era pra ir Né Não sei se eles vão Querer levar na carroça Não Porque aqui A gente não bota Carvalinho pra trabalhar Não Fica aí Forte abraço Pra todos vocês Meu querido Pois é rapaz Foi levado Aquela égua Que tava ali Né Aquela mula Ela foi levada Lá pro curral Dos lego E o patrão E o patrão Vai depois Tá vacinando Ela E recebeu Até proposta De compra Rapaz Foi mesmo Foi Foi rapaz Ela tava aqui dentro Tava comendo Escapinha Ela não pode não É égua cara Né Daí aqui tava manchando Todos os pés dela Ela foi ali onde a africana Tava Aqui as meninas Tá tudo vacinada Rapaz Ô senhor Ô poxa Ô meu filho O senhor me dá uma ajuda Aqui pro modo Eu carregar uma carga Aqui Opa Já tô indo Daí Já tô indo Tá bom Eu vou dar uma ajuda Ao menino aqui Vamos ver o que Que ele tá querendo Aqui Vamos ver Ô xenta O que é que o senhor Tá querendo fazer Ó pessoal O Bino Tá levando Essa farela Aqui Lá pra fazenda Chapéu do gato Olha que coincidência Né Tanto gato espalhado Aqui brincando Na fazenda Hoje Tá minchinho Tá a turma De minchinho Todinha Chuchu Manda chuva Tá todo mundo aqui Tem até um branquinho Ô gato bonito Esse branquinho Pois é rapaz Resolveram brincar Aqui no meio Da gravação Hoje Que nós vamos Tá gravando Isso aqui E vamos Tá mandando Esse Serial Aqui ó Lá pra fazenda De chapéu do gato Ele achou Muito bacana Aquele que a gente Tava dando As nossas cabras Encomendou E eu vou Tá fazendo Depois um telefonema Pra ele Que nós Tô comprando Uma carrada De erva Mate Pra fazer chimarrão Dentro Ai gatinho Vai pra lá Vai pra lá Vai brincar ali Vai brincar ali Pra não se machucar Aqui é Hora de separar O menino dos homens Vamos lá Não aqui Pode deixar comigo Aqui é eu e Deus Nem esquenta a cabeça Não Dê mão Roda no trator Para ele rir Mas pra cá Pra trás Ah Filho da peste Tem que me acordar Pra isso Tá bom Já tô indo Aí Pera aí Pera aí Opa 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 Aí Aí Tá bom Aí tá bom Aí tá bom Chapéu do gato Vai ficar muito feliz Com essa Essa coisa aqui Que nós estamos Mandando pra ele Deixa eu pegar aqui Pera aí Pera aí É pesado Dá pra subir aqui Pelo pneu Pesado demais Pesado demais Pesado demais Pala gatinho Pra vocês não se machucarem Vai Isso Vamos pra lá Pra não se machucar Tá Agora vamos tá botando Esse daqui lá pra cima também Que eu faço sozinho Pode deixar Tá pesado também Cuidado As costelas do senhor Não tá tranquilo Vai gatinho Pra lá Vai Vai Miau Ah Fica aí Deixa eu subir aqui Pela roda do troto aqui Tá pesado Rapaz Que coisa pesada Homem Você tá doido Tem mais de 60 quilos aqui Chapéu do gato Racha bom Não é que pra ele A gente botou um brinde Né Rapaz do céu Ei chapéu do gato Véi Meu amigo Já tá sendo entregue Já tá sendo entregue A sua carga aqui Bonita toda Os gatinhos aí Pra representar o seu canal Vieram tudo pra aqui Hoje Quando falaram que ia ser Pra o chapéu do gato Hoje Vieram tudo pra cá Rapaz O seu albino O seu albino vai tá levando Assista o vídeo Não saia nem um minuto Pra não perder não Vamos lá Pula boi Olha Já pulou embaixo O bicho até tinha caído Rapaz do céu Olha isso O bicho é brabo Olha as pontas Rapaz Mas menino Vamos dar um close nele aqui Olha que boi bonito Da febre do rato Mas vamos tá levando Vamos lá Vai 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 Simbora Boi Eu sou Seturea Filho da peste Tu não tá me conhecendo Não Bora Boi Olha ele tá vindo Ele tá vindo Seturea Tá guiando ele Ali Bem pertinho do riacho Os patos Tá tudo tomando banho Coisa mais linda Do mundo Olha ele linda Ali Tá bonito né pessoal Esse lag aqui Dos patos Os patos gansos Fica tudo aí né Tá indo O bicho é brabo Esse boi é brabo Tomara que não brinque Quando chegar lá Você que brinca De fazendinha No chão da sua casa Aí é nóis viu Deixa o like Porque o bagulho é louco Aqui é nóis Vamos lá Vai 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 Seturea tá ali ó Com suas Suas flechas ali Que ele tá atirando Arque flecha agora Esse tempo que ele passou Pelo mundo aí Aprendeu Aí agora tá treinando Vai 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 Eu vou tá levando Pra tu Depois uma comida Vai 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 direitinho Vai direitinho Eu gosto é de boi Brabo assim mesmo Pra me botar ele na linha Depois eu vou tá montando É nesses boi No rodeio Vou fazer pro capitão Ali Fazer um rodeio Capitão Marco Você que é inscrito Do canal Que já deixou o like Quer que vocês Querem um rodeio Aqui no meio Desse pátio Olha aí o tamanho Do pátio todo Vou providenciar um rodeio Pra montar nesses boi Que tá chegando E eu vou trazer Mais outros boi Que eu sou ruim Meu trabalho na fazenda É esse Mas chega de história Vamos botar esse boi É no lugar dele Ali agora Vai Ai 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 Vai 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 A fazendinha De brinquedo Do Jack Tá ficando É bonita Patrãozão Jack Vai 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 Bota o boi direito Filho da peste Pra lá O outro boi Já tá aqui Meio oriçado Querendo também Quebrar tudo Olha pra isso Vai dar o fordusto Da bombom E é porque Os outros Tá no pasto Viu Aí é ruim Olha que bicho ruim Da mulher Já tá esperando Vai 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 Olha o berreiro Que ele tá abrindo Mas vai Dá trabalho Chega aqui Pra dar uma ajuda Posso ter Que eu tô ocupado aqui Mas tá culpado Do nada Vai 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 Tá indo né Filho da peste Já sabe Até o caminho Não é pra ir Não Boi Volta Boi Ah Cavalo É tu pelo Vai 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 Não vai Dar no cavalo Não Boi Ai Filho meu cavalo Eu vou te bater Filho da peste Vai pelo teu camisete Segue teu destino Segue teu destino Vai 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 Tá indo É por aí Mesmo Ah Tu fica com o pantinho Boi Ah Sou setureia Boi Tu não me conhece não É Isso Entra por aí Já começou a brigar É Vocês Rapaz Para de briga Boi Oxo Derrubou o outro Ah Quebrou tudo Meu Deus do céu Deixa o like Se inscreve no canal Que agora o rapaz Tá a briga Que aí pessoal Aí galera Seu Albino Vem trazendo lá Da cidade Dois galos E uma galinha Que ele comprou Mas essa raça É grande A gente chegando Aí no trator Nós vamos estar Levando pra lá Lá onde estão As outras galinhas Vamos estar deixando lá Ah devagar Seu Albino Passa devagar aí Que deu um alagamento Rapaz Olha o tamanho Dos bitelão Já vale a pena Vocês deixarem o like Se inscreverem no canal Eu acho que vale a pena O que vocês acham Olha o tamanho Desse galo Olha o tamanho Dessa galinha Rapaz Sem rebotar ovo Com força Pra fazenda O vídeo de hoje Vai ser mais Pra mostrar Ele chegando Vamos devagarinho Meu querido Devagarinho Isso Vamos devagar Que é pra não espantar Os bichos Vamos estar ajeitando Lá o lugar Que é pra estar botando Aqui na fazendinha De brinquedo Vamos estar Chamando o Lombroso Pra cá Olha lá Lombroso Deixa esses gatos Olha lá Os gatinhos A gente tava Brincando aqui Que a gente gravou Um vídeo Pra fazendinha Chapéu do gato Mandando umas coisas Pra eles lá Olha lá Vamos deixar Um lugarzinho Bom aqui Pra essas galinhas Grandes Esse parte aqui Vai dar pra elas Brincar né Vai dar de boa Vamos estar voltando Aqui Seu Albino Vai estar manuseando Aqui o trator Como vocês estão vendo O véio é bom De direção Olha isso Calma Devagar Agora puxa pra frente Isso Puxou Agora vai dar pra ir De boa Daí nós descarrega Daí nós descarrega Aqui pra fazendinha De brinquedo Do Jack Vamos estar Tentando fazer Essa daqui É a mais bonitona Rapaz Olha o tamanho Dela Esse aqui vai tirar Uma linhada Boa Boa Vai minha filha Vai Desça Cuidado Pra não se machucar Olha aí pessoal Ela ainda Isso aí já valeria O like de vocês Há mil anos Olha aí Ela voou Olha rapaz Bonita hein Não Fala a verdade Olha o close Nessa Nessa galinha Que galinha bonita pessoal Aí tem dois galos Vai ter mais Que nós comprou Mas não deu pra trazer Tudo de uma vez No carroção não Olha o galo branco Olha o garnizé branco Só que vai dar problema Vai dar problema Que nós já tem galo Na fazenda E é bravo E o peru também Não tá por aqui não Tô vendo ele por aqui Mas o peru Pega esse galo Vai dar uma brigada feia Brigada feia Aqui Ele tá indo pelo mesmo caminho Ah meu filho Cuidado Devagar Devagar Deixa o like Pessoal Olha Pegou o voo Uita Foi pro chão Galinaciozão Rapaz bonito Esse aqui vai ficar top De mais Que esses bichos E tem um outro aqui Esse galo aqui Ele é filho daquela galinha Só que ele já tá grande Né Aí ela resolveu pegar tudo O cara que vendeu Ele não queria vender Só a mãe Tinha que levar o filhote também Só que já é grande Né Mas tá bom Vamos levar ele Ah Olha Pegou voo também Rapaz Eita Viu E aí Garnizezão Já tão começando Querendo brigar Né Vinha o caminho Todinho sem brigar Agora tão querendo brigar Porque chegou na fazenda Viu mais galinha Já tão querendo Dar uma de louco Né Seu abrindo agora Vai tá tirando O trator dele aqui Ó Pra nós tá olhando Bem melhor Saia não Saia não Que o vídeo tá quase Acabando já Saia agora não Olha aí Vamos tá olhando de perto As galinhas Tem mais Tem mais Tem muito mais galinhas Na fazenda Porque tão por aí De boa Essa daqui Ó Os pintinhos Tá vendo Os pintinhos Gostam de ficar brincando Tá com ovo Aquilo ali Isso daqui É filhote Da pavor Não é de galinha Não Ou é da perua Acho que é da perua Nem lembro Que eles ficaram por aqui E eles saíram pra brincar Mas é isso aí Forte abraço pra todos vocês Para Já deixa o like Se inscreve no canal Aí vocês Que eu tô aqui hoje Olha Tô vigiando Porque tem um bicho Que tá pegando as vacas Aí Tá mordendo Tudo Que é bicho É porco É tudo E hoje eu vou pegar ele Vou ficar aqui em cima Na carroça Só de tucaia Pra saber Que bicho é Não quero nem saber Quando ele aparecer Ele vai ver O bom pra ele Com um par de meia-noite Foi pra feira Pra comprar uns negócios E eu tô só Aguardando ele Porque Ele quer apostar comigo Que eu não sei Que bicho é Diz ele Que é um lobisomem Mas eu acho Que aqui Não tem esse gasto De lobisomem não Fica aí Pra você ver O vídeo todo Aí você vai ver O que vai acontecer Ó Já tá até escurecendo Oxi Será que vai dar Certo Eu ficar por aqui Pra ver Eu tenho que descer Aqui Eu vou ficar Aqui atrás Que é melhor Aqui atrás Vai ser melhor Pra me ver Quando o bicho passar Eu passo fogo nele Eu passo fogo nele Essa minha espingalha aqui Nunca me decepcionou Olha Eu tô vendo Pegar mais bicho Esse é o bicho que tá atacando Vou tacar bala Pra ele correr Eu não vou matar Não Vou só tacar bala Pra ele correr Esse é o fio da peste Vai embora É Eu não falei Que eu descobri Que bicho era Que tava atacando Aqui na fazenda Eu não falei Agora eu vou lá Motei pra correr Vou contar Ao meu parceiro Compadre meia noite Se inscreve no canal E deixa o like Aí pessoal Aqui quem fala É setorê Fala pessoal Aqui pra vocês Estamos na nova fazendinha E hoje chegou as vacas Olha elas aqui O caminhão tá ali Seu Felipe já tá lá Aqui tá sete orelha E o xerife de hoje Ali atrás Vamos tocar essas vacas Aqui pra dentro Aí vaquinha Aí vaquinha Deixa elas ali É a fazendinha nova Que o fazendeiro Trocou na fazenda antiga dele Rapaz Essa aqui o pasto É mais verde Aliás vaquinha Essa daqui também Bota essa aqui pra Entra ali pra dentro Ah minha filha Entre lá Isso Fique ali Agora essa daqui Que ela tem o filhotinho O filhotinho dela É bem bonito Aqui ó Tá grande O bezerrinho dela O caminhão chegou agora Xerife Georgia aqui ó Olha lá xerife Sete orelha também aqui Vocês conhecem Sete orelha né Quem assiste o canal aí Com essa sete orelha Aproveita e já deixa o like aí Estoura no like aí Pra ver Todo mundo precisa assistir Esse vídeo aí Da fazendinha Olha aí Eu bezerrinho é brabo Vixi maria Fica aí Fica aí meu filho Entra aí Esse aqui é o curralzinho Delas né Já vai mamar Ele é assim Ele chega Já quer mamar Nem elas é mansa Não precisa nem Tá fechando nada aqui Xerife tá aqui ó Na fazenda Ele doou Aquele trator pra nós Olha aí Que maravilha Próximo episódio Vai tá chegando os porcos Na fazendinha pessoal Próximo episódio Aqui tá o cachorro E o nosso gato né Cachorro pitoco E o gato mincho A gente chama ele de minchinho né Só é brincando Ele tava querendo pegar A cigona que tá ali em cima Ela subiu Não quer descer mais não Ficou ali em cima Aí o xerife até tava falando Que era bom descer ela dali Pra não dar problema Depois do gato querer pular lá Não Deixa pra lá Mas o que importa é isso aqui Nossas vaquinhas já tá aqui Acomodada Um cestinho aqui de Tomates pra ela comer Pra dar bastante leite E é isso aí pessoal Deixa o like E se inscreve no canal Forte abraço pra vocês Fala galera Olha aí Estamos de volta na fazendinha Acabou de chegar Os nossos bode E ovelhas E o marcador de gato Tá ali ó Rainha Seta orelha Foi resolver um problema Lá na cidade Junto com meia noite Vamos tá atendendo Esses bode aqui E esses bichos Olha ali O que eu falei pra vocês O bicho ainda tá lá É o cachorro e o gato Doido pra pegar ele Vamos botar ele aqui dentro Porque Vamos ajeitar aqui né Olha ele ali Agora rai a cabra Botar esses bichinhos Tudo pra cá Que é um lugar bom pra eles Vai ter bastante comida A outra fazenda lá Tava secando lá O pasto Tudo Só que esses bode aqui É curioso Isso foge Que nem a peste Foge demais Esse bicho Essa ovelhinha aqui ó Foi tosada já Ela gosta muito Desse comer Esse tomate aí Que nós Sempre tá botando aí Ó O animal mais bravo Da fazenda É o carneiro Ele é muito bravo O pessoal Tem que ter cuidado com ele Curioso também Que só Olha eles ali Olha aqui ó Vamos levar a pequenininha Ó Minha filha Vai se embora Corra isso Olha aí Que maravilha A cabrinha né Cabritinha Que todo mundo já conhece Ela do canal Ela é antiga no canal Cabritinha E agora Vamos levar a mãe Com Terneirozinho né Vamos levar ela Isso Ela vai ficar aqui Com o seu terneirozinho Só quer tá mamando Também Não sei como é que ela Aguenta dar de mamar Esse bicho direto Só que ela vai Comendo Direto Vamos fechar aqui ó Pronto Elas tão aí agora Vão repousar né Que foi cansaço Tem espaço aqui ainda Na fazenda Ali também tem espaço Pessoal Que ali é O brecozinho Onde nós vacinamos o gado E bota pra lá Pra aquele lado Porque o gado Fica lá naquele pasto Que a gente tem Daquele capim lá A gente botou a branqueada E aqui vamos tá ajeitando Uma horta ali Ao lugar dos cavalos Que já tá chegando Em breve também Os cavalos E vamos ter que dar um jeito De tirar aquele bicho Ali de cima Mas você já se inscreve No canal e deixa o like Por favor Taca o dedo no like aí Um forte abraço pra vocês Fala pessoal Tamo de volta aí Na fazendinha Pra mais um vídeo Pra vocês Hoje vamos tá vacinando E ferrando esses Esses raquinhos Que nós comprou né Vamos tá rindo aqui ó O nosso amigo Vai vacinar primeiro eles Aqui ó Com a pistola Ó tá vendo Já vacinou essa daqui Vamos vacinar A branquinha ali agora Pronto E agora Tá vacinando Esse aqui é brava Pronto Agora o nosso amigo Rai tá dando espaço Porque Nossa amiga aqui É meia noite Vocês já conhecem né Não precisa de apresentações não Ali tá o novo chacreiro Que a gente contratou Também o Tiringa O Tiringa vai tá aqui Cuidando da fazenda agora Se apresenta ao povo Tiringa Eu quero apresentar a ninguém Rapaz Eu vou fazer o meu serviço Aqui Ora É Tiringa é meio chato Meio bravo assim Mas é um bom trabalho Agora vamos tá aqui ó A gente tá marcando De um jeito Pessoal Agora que essa tinta Que nós marca Só vê somente a laser Não dá pra ver Ela olho nu Mas não Porque se alguém Chegar a roubar Nosso gado A gente tá com a maquininha lá E a gente sabe Que é ou não Nossa Aqui ó Pronto A bichinha aqui é brava Quero quebrar Segui rapaz Quieta 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 Quietinha Não precisa disso Não Ela aqui também Pronto Essa aqui Ela tá Tá começando a engordar Ela tá mais gordinha Do que veio Essa aqui também Tá começando a engordar Pessoal A diferença dela De quando ela Repar agora Se vocês assistirem Os outros vídeos Vocês vão tá vendo Quietão Isso meu parceiro O cabo é bom O cabo é bom Na vacina O cabo é bom Na ferragem do gado Esse caboca Aí é bom demais Eu peço pra vocês Deixarem o like aí Pessoal Pra ajudar nós A tá comprando mais gado Fazendeiro a cara dele Tá feliz demais A gente tá contente Deixa o like Se inscreve aí no canal Se vocês puder Um forte abraço